A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Amém. 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 eu vou dizer aqui que quando eu pedi um filho é que eu mori o filho é que eu presta-lhe-n-do que? porque ele se trata de uma equilíbrio quando ele morre Essaπά-la hora no meu filho é a sua vida agora eu tenho muita coisa, quando eu tenho tempo, quando eu tenho tempo E então... assim... Eu acho que a gente não pode fazer o que eles estão olhando, mas que eles estão olhando. Lá eles estão olhando para mim, porque o que eles estão olhando para mim? Eu vou ouvir vocês vão ouvir. Eu vou ouvir vocês vão ouvir vocês. ... ... ... Mбun ano, vendevo, vendevo! Cicindo. Buona, awe na he. Paraí. Mbukulangu, que chute na meseleso, sudpáte kujibeta a hayali putuá tadaka, takatipu kwa mbu. Macubanya magu mbukulangu, Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe. Mãe, Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe E aí 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 E aí